Vê que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Muita atividade aí com o DJ bebê Vai passar e viar O moleque é o bicho Dente aí Vale, Santo Borges O brabo da online Vem, filho, bicho Só santo bem Tá santo bem Tá santo bem E se ela não fez Tem um tempo atrás E se ela não fez Tem um tempo atrás Só tem algum problema Ela mora longe demais Só tem algum problema Ela mora longe demais Pra ver que ela vem distante Fazer atapa Fazer atapa Os traficados Ela vem que ela vem distante Que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Muita atividade aí com o DJ bebê Vai passar e via O moleque A gente Alexandre Bó 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho